O pai tá o forro hoje, o forro, o forro. Paga de superado, chega de noite e chora. Porra, mas ninguém tá pagando de superado não, gente. Ninguém tá pagando de superado não, mano. Eu tô seguindo minha vida, entendeu? As mulheres de hoje em dia não entendem que tem moleque, tem criança e existe homem. Eu tô aqui trabalhando, fazendo minha live, fazendo minhas paradas, tá ligado? Eu não tô caçando buceta, não tô caçando festa, tô de boa, entendeu? Então, mano, para de encher meu saco, mano. Deixa eu trabalhar, porra, o que eu tô fazendo? Eu tô ao vivo 24 horas na porra do dia, tô fazendo merda? Caralho, caralho, é chato, mano, chato. É uma galera tóxica, mano, que isso? Porra, vocês queriam o quê? Que eu fosse pra balada, tomasse todas, mostrar que tem um monte de coisa chegando? Ai, tô bem. Porra, eu tô aqui trabalhando, mano, ganho meu dinheiro, de boa, com meus amigos. Porra, já já vou estar na piscina, os caras inventaram uma festa aqui do nada de pool parties, que eu vou ficar na live, eu desço lá rapidinho e volto, entendeu? Nem sei se eu vou, foi de surpresa, vocês viram ontem do lado, surpresa o bagulho. Vim aqui por causa, meu amigo me chamou pra ficar melhor. O Ruyter chegou e falou, John, já era uma viagem que eu ia vir pra gringa, pro aniversário de CNIC. O Ruyter falou, ué, tô com a casa aqui, você vem, vai passar um tempo comigo, não sei o quê. Ia vir eu, minha mãe, quem tava vendo pra ela vir também, entendeu? Mandei as datas pra pessoa escolher e tal, então vocês tão falando, ai meu Deus, ele já queria ir, já queria festa, já queria revoada. Não, mano, que isso, mano, que eu já vivi, pelo amor de Deus, gente. Tanto de festa, tanto de revoada, tanta coisa, mano. Porra, caralho, vocês têm que entender que existem momentos da vida que você só quer revoada, existem momentos da vida que você quer se aquietar e existem momentos da vida que você quer trabalhar, foco, fazer suas coisas. Então é uma pessoa maneira do lado, mano, entendeu? Todo mundo passa por fases, mano. Minha fase hoje é que eu vim pros Estados Unidos, na casa do meu amigo, simples, e muita gente não aceita. Caralho. Porra. Não adianta. Porra, vocês queriam o quê? Eu chonando no quarto? Porra. Caralho. Ai, 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 tô triste. É isso, é isso. Mil milhão. Macha dos trampos, tio. Tô trabalhando, ganhando dinheiro aqui, que boa, entendeu? Eu falo mesmo, gente, eu falo por quê? Sabe por quê que eu falo, converso? Porque existe opinião pra tudo. E também existe a pessoa escutar tudo que digita, e aqui no chat a gente conversa. Ah, Dion, mas meu Deus, mano, eu sou aberto demais no chat. Por isso que, tipo, tudo que eu faço, eu acho que minha vida é um livro aberto. Quando eu tô feliz, vocês sabem, quando eu tô puto, vocês sabem, quando eu tô bem, vocês sabem, quando, sei lá, eu tô pensativo, vocês sabem. E é isso, mano. É isso. É assim que eu consigo ser feliz aqui na live. Entendeu? Tchau. Obrigada.